Nossa, não tem choque, cara! Meu Deus do céu! Aquele jeito menos dá câmera, né? Aquele jeito dia antes vai ficar na net, ó. Meu Deus do céu Ai Deus, é bem solto Olha lá Cabeça pra baixo, carro Fabi Olha lá o carro do lado Virou Jesus pensou com o carro das caras Gente, é forte Olha Jesus Elayne, o carro entrou lá dentro Pois é Gente, mas quem tá ali Pedia sair só em cima do carro Pelo amor de Deus Eu tô falando É o back shopping que virou Foi sério Olha lá o carro da hora Tô olhando É o back shopping que virou Ai, por que nem mesmo Tá lá o carro do carro Que eu tô falando Como é o carro Foi ver Só que a gente tá ali Tinha toda Tinha toda Tinha toda